Fala galera, beleza? Aqui é o Speed, e se você é novo no canal, curte Mortal Kombat desde criança, assim como todos nós, né? Já se inscreve, ativa o sininho pras lives, que é às 21 horas, e bora lá! Ah, o like ajuda também na divulgação. Bom, hoje eu vou ensinar você a jogar de Rain. Na verdade, é uma infinita que muita gente tem dúvida de como fazer, e eu vou tirar todas essas dúvidas hoje. Ela é uma infinita muito fácil, pra mim é uma das infinitas mais fáceis do jogo, mas depende muito de posicionamento, depende muito da forma do timing. É mais timing, quer ver? Ó, vamos lá. Também depende do personagem que você vai jogar contra, né? Ó. Ó, não treinei nem nada, mano. Abri o emulador, peguei aqui, ó. Já foi, ó. É importante a gente fazer, né? Porque aí fala, ah não, mas não consegue fazer, ó. Eu errei ali porque comecei a falar, cara. E você fazer falando é bem difícil. Mas por incrível que pareça, num robô é ainda mais fácil do que num ninja, cara. Num robô é ainda mais fácil do que num ninja. Opa, finalmente tá tocando a música, né? Vamos lá, ó. Galera, é o seguinte. Existem várias formas de você pegar pra fazer infinita. Vamos começar pelo certo, pelo início, né? Ó, ó o bug. Fez aqui, ó. Joga pra cima. Jogou pra... Ó, vamos por partes. O combo. Como é que é o combo? Eu faço chute fraco, chute forte. E fico alternando, segurando pra trás, ó. Eu fico alternando, ó. Chute fraco, chute forte. Ó, eu fico alternando. Começa com chute fraco, segura pra trás. Se você não segurar pra trás, ele não dá o chutão, ó. Ele para aqui. Eu segurei, ó. Ele para, tá vendo, ó. Chute fraco, chute forte. Fico alternando. Aí vem a parte do soquinho, galera. Você tem que apertar o soquinho assim que ele virar. Mas você não pode demorar muito. Se demorar muito, acontece isso. Ele vaza. Ele vaza o personagem, ó. Tá vendo? Então, terminou o combo, você já aperta. Entendeu? Mas não pode ser muito em cima, senão não acontece nada, ó. Ele não faz nada. Né? Então, ó. Tem que ser no timing certo. Eu não aconselho você treinar em ninja. Porque o corpo do ninja, ele é mais difícil de fazer. Quer ver? Ó, vamos pro robô. Que pro cyber, ele é mais fácil, né? Vamos lá. Treine no cybers pra começar, beleza? Ó. Ó como é mais fácil, tá vendo? O robô, até no chão, você consegue pegar. Tá vendo? Até no chão, ó. Você consegue pegar. Quer ver, ó? Aí, ó. Tá no chão ainda. Ó, como ele pega alto, ó. Consegue dar até dois socos, galera, ó. Ó. Ó, com dois socos. Isso aqui é bem difícil, ó. Com cabal, eu consigo até quatro socos. Né? Mas isso varia. Beleza. Feito isso, galera. É tão simples que eu acho que não vai dar nem cinco minutos esse vídeo, cara. Eu vou tentar explicar o máximo pra estender mais. Né? Ó. Soquinho, chute. Soquinho, segura pra trás e chute. Soquinho, segura pra trás e chute. Porém, aí tem os macetes, galera. Por exemplo, ó. Ó, vou tá fazendo. Você controla, galera, a altura do combo. Ó. Por exemplo, ó. Quero que ele vá bem alto agora, ó. Viu? Foi alto demais. Ó. Ó, tá bem alto, ó. Agora eu quero que ele vá mais baixo. Peraí, 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 peraí. Onde tá meu save state aqui? Pronto. Quero que ele vá bem baixinho. Você demora mais pra dar o chute. Sacou? Ó. Suquinho fraco. Demora mais pra dar o chute. Ele vai bem baixinho, ó. Tá vendo? Ó, bem baixinho, ó. Agora vai bem alto, ó. Ó a altura que ele foi agora, cara. Se você não tem que tomar cuidado pra ele ir muito alto. Ó, ó. Tá bem alto, ó. Tá vendo? Senão ele vaza por cima. Então você controla, cara. Eu costumo deixar meia altura pra não ter erro. Se eu for dar infinita, né? Apesar que eu não jogo utilizando muitas infinitas. Ó, meia altura, ó. Você vai controlando. Tudo isso aqui, galera, é com tempo. Então você não vai conseguir fazer de primeira, assim. Isso aí não. Calma. Ó, segurou pra trás, chutou. Treina assim. Porque depois você treina com combo, ó. A altura é a mesma, cara. É a mesma. Ah, mas com combo não sobe mais alto. É a mesma coisa. O que vai definir o... Se sobe mais alto ou não, é o seu soquinho. Ó, soco rápido. Soco alto, soco baixo. E também a altura que você vai colocar no chute, ó. Você pega o chute bem rápido, ó. Soquinho, chute. Ele vai bem alto. Ele passa por cima de mim, ó. Soquinho, chute. Se eu demorar mais... Ó, pera aí. Ó, vou demorar um pouquinho mais. Calma aí que eu tô bugando. Ó, já vai mais baixo. Ó, tá vendo? Demorei mais pra chutar, ó. Tá vendo? Não passo, ó. Agora eu chute bem rápido. Ó a altura que ele vai. Sacou? Eu sei que é difícil colocar tudo isso em prática. Mas vai na boa. Vai tentando, cara, ó. Vai tentando. Pega o robô e vai tentando. Ó, errou. Não tem problema. Quer começar já com o chutão? Vai com o chutão, cara, ó. Errou? De boa. Vai lá, ó. Uma hora você vai começar a pegar o ritmo. Putz, tá muito alto o speed. O que que eu faço? Cara, vai com calma. Ó. Tem um outro pulinho também, ó. Anda. Dá uma andadinha, segura pra trás e chute, ó. Dá uma andadinha. Só que o mais importante de tudo, na hora do soquinho, você corta. Dá o soquinho e já aperta a corrida. Porque se você apertar o soco, ó, e não apertar a corrida, vai demorar um pouco mais pra ele, o soco dele acabar. O soquinho, você vai acabar com o seu soco rápido, ó. Ó, 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 ó o soco. Repara no soco, ó. Bem rápido, ó. Agora, sem cortar. Sem cortar. Cortando. Sem cortar. Sem cortar. Cortando. Ó como o soco vai rápido, ó. Sem cortar. Se eu apertar, ó. Agora cortando. Sacou? Corta com defesa ou com corrida. Eu recomendo com corrida, porque com defesa pode acontecer isso aqui, ó. Beleza? Como ele tá no ar, não tem como ele te atacar de qualquer forma. Galera, e é isso, infinito. Eu ensinei todos os macetes rapidão. Mas não tem segredo, cara. Dois socos é mais difícil. Só que você tem que andar e aproximar bem, ó. Pegou o macete? Pode ser com o cara no alto, só que é difícil. Ele vai muito alto. Aqui você vai ter que fazer meio que, tipo, quase um milagre, tá ligado? Ó, você vai ter que andar pra trás bastante, ó. Ó lá, ó. Aqui eu já tenho o costume, galera. Mas com o tempo vocês pegam também. Ó, andei pra trás, porque pra ele não cair nas minhas costas. Entendeu? Tô tentando explicar da melhor forma possível, mas que não fique longo. Porque essa infinita não tem muito o que falar em encher linguiça, galera. Galera, quem tá aí, não esquece, mano. Se inscreve, porque é tutorial direto. Toda semana eu tô postando um tutorial, alguma coisa aí diferente. Tá? Então, aprendendo a jogar de Rain. É esse, galera. Não tem segredo. Eu ainda vou fazer, né, como passar de Rain contra a máquina. Lembrando que eu estou no Trilogy. Essa infinita funciona apenas para o Trilogy. No Super Nintendo não funciona, tá? Ah, pra ver se o Super Nintendo não funciona. É, ó. Outra coisa que eu ia mostrar também que é legal, ó. Três. Quatro. Cinco. É o limite. São cinco. Beleza? Então você pode pegar o cara assim, ó. Quatro. Mas você fala, Speed, como assim? Você errou? Não. Quem reparou aí? Vamos ver quem reparou. Por que que deu quatro e que deu cinco? Vamos dar uns três segundinhos aí. Eu sei que não estamos em live, mas... Um, dois, três. Se você disse, nossa, uma hora pegou cinco, outra hora pegou quatro. Foi porque o... O... Eu não sei, cara, o que que é isso? Uma bola de água, né? A ideia é uma bola d'água. Porque a bola d'água não pegou. Né, ó. Ó lá. Agora pegou quatro. Se passar uma, se vazar uma... Ó, peraí. E... Na verdade, isso aqui é um bug do jogo, galera. Não devia existir isso aqui, não, ó. Ó. Aqui eu já deixei no... Agora sai pro combo. Entendeu? Então você tem que ter essa noção. Pega quatro bolas e às vezes pega cinco bolas d'água. Né? Eu quis meio que cometer esse erro meio que de propósito justamente porque... É pra explicar essa questão. Muita gente confunde. Speed, quantas bolas do Rain dá pra fazer de água? Quatro, cinco, três... Galera, são cinco se você errar uma. Se você errar duas, você vai fazer seis. Entendeu? Ó que louco isso. É um bug do jogo monstro que eu estou revelando. Grande bug, né? Mas enfim, galera. O Rain não tem segredo. Faz esses esqueminhas que eu ensinei. Anda pra frente, ó. Dá uma andadinha pra frente, ó. E já chuta pra trás, ó. Que não tem segredo. Beleza, galera? Galera, não esquece o like. Se esse vídeo bater mil likes, eu vou fazer um outro vídeo de infinita. Muita gente vai falar, nossa, Speed, que chato esse negócio. De infinito. Galera, treino infinito. Mesmo que você não use, que seja proibido nos campeonatos, é válido. Porque é um treino que é seu, cara. Você vai melhorar a sua velocidade no jogo. Velocidade no jogo. Sua precisão. Sua coordenação. Eu comecei treinando infinitos. Hoje eu sei fazer todos os infinitos do jogo. Não tem um infinito que eu não saiba. Porque eu treinei aos pouquinhos. Eu fiquei uma semana pra aprender o infinito do Kong Lao, né? Então, galera, é isso, tá? Não tem muito mais o que eu falar. Vou fazer ela uma última vez aqui, ó. Um soquinho. Dois soquinhos. Ó, errei. Por que eu errei? Porque eu não esperei cair o suficiente. De novo, ó. Ó, espera cair. Bate. Fui lento. É normal, galera. É normal. Por quê? Ó, calma lá. Ó. Ó. Ó a erração, ó. Ó, chutei muito alto. Agora, fazendo de boa. É isso, mano. Não tem segredo, cara. Não tem segredo, mano. Essa infinita é muito fácil. Com um soco é bem mais fácil. Eu acabei não falando por que eu tô errando, né? Eu tô errando porque eu tô fazendo com dois socos. E os dois socos, você tem que cortar a sua corrida no finalzinho, ó. Era outra coisa que eu queria explicar também. Eu tento fazer dessa forma didática, galera. Pra deixar o Mortal Kombat o mais simplificado possível. Porque talvez pra mim é fácil. Talvez pra você é fácil. Mas pra quem tá começando, tipo, conhecer o canal agora, viu? Isso, mano, não dá pra fazer. Você vai tentar fazer, não vai conseguir, vai desistir. Mano, não desiste, cara. Tenta com um soquinho só. É bem mais fácil, ó. Se eu pegasse o Cabal, cara, a chance de eu errar era mínima. Cabal é bem facinho. Ó, que moleza, ó. Não tem segredo, cara. Não tem segredo mesmo. E é isso, galerinha. Não tem muito mais o que falar. Você pode começar o combo assim também. E vai pra cima. Você pode começar... O cara pulou, ó. Tá vendo? Tipo assim, mano. Se o cara pular em você, talvez fique um pouco mais difícil. Porque... Ó, pera aí. Ó, ó. Aí vai depender muito do seu posicionamento. Você tem que se posicionar na tela, galera. Lembra que eu falei? Depende de posicionamento. Se o cara pular em você, meu amigo, você vai ter que ter um reflexo absurdo pra se posicionar. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Uh! Ó lá. Você tem que se posicionar na lata, ó. Aê. Quase. Olha, esse aqui ficou legal, hein? Esse ficou legal, hein? Eu ainda vou fazer um vídeo só com esses combos. Se bater mil likes, eu faço um vídeo com combo com o... Raio do Rain, né? Você pode começar assim também, né? Acho que o jeito mais fácil de começar eu não ia falando, né? Eu aconselho a dar um soquinho antes, galera. Pra você controlar a queda do boneco, né? Porque se você começar assim, ó. O que pode acontecer, ó. Ou você falha. Ou você chuta muito alto. Dá pra pegar assim também, né? Só que é bem difícil. Nessa versão é bem difícil. Deixa eu tentar aqui. Não dá. É muito... Com o robô... Porque assim, ó. Eu dou um soquinho assim, ele cai nas costas e eu continuo fazendo parado, né? Assim. Só que isso funciona só no trilogio do 64. A gente tá no trilogio do Playstation. Entretanto, essa aqui funciona em qualquer trilogia. Até não no Sega Saturn. Beleza, galera? Chega de melongas. Chega de falar, mano. O vídeo ficou enorme. Eu enrolei. Mano, enchi muita linguiça. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve pra acompanhar os próximos. Ativa o sininho pras lives que é às 21 horas. Demorou. Antes que eu esqueça, um recadinho aí. A gente tá com o parceiro que mandou esse fone pra gente. Que é a Avenger Games. Tá? É de Santos, do litoral de São Paulo. Avenger Games, né? Tem vários produtos lá. Uma parceira do canal. O dono lá é o Carlos. O Carlos Rafael, se eu não me engano, deu uma força pra gente. Ó, 10 aí. Então, quem puder, dá uma força. O link tá na descrição. Tem a página deles lá. Eles estão trabalhando em São Paulo todos. Se você não é de São Paulo, entra em contato lá, dependendo. Eles podem até mandar pra você. Não sei como é que... Muita gente tá me perguntando. Nossa, Speed, como é que tá o e-commerce deles? Eles estão começando ainda nessa parte. Tá pra soltar. Mas, galera, eu recomendo muito. Viraram brothers meus mesmo. Tá bom? Mais do que o Merchan, viraram amigos. Então, galera, obrigado por toda a força. Obrigado por tudo. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Falou.